A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jair foi um dos primeiros artistas brasileiros a ir pra Angola, a ir pra África, a fazer a travessia do Atlântico de volta. A CIDADE NO BRASIL Vão sair? Vamos? Vamos? Chega. De repente o Jair piscou o olho, né? Eu falei, acho que é pra mim. E assim começou uma bela história. É esse cara aí que a gente conhece. É esse homem, um homem sorriso. Não dá pra explicar o Jair. O Jair nem explicava. Fiquei parado assim, feito um soldado. Sério. Como se estivesse indo pra guerra. E aí, cantei. Prepare o seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão